Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos muito importantes e que ainda terão desdobramentos nos próximos dias, na esfera judicial e na esfera política também. Muitas pessoas ficaram muito inquietas com a soltura provisória do Sr. Anderson Torres no dia de ontem. Alguns até criticaram também o ministro Alexandre de Moraes, que está sendo vetor, ele está sendo objeto de críticas e de ataques de todas as naturezas. E aí é muito importante que ele tenha sobriedade e que, tecnicamente, ele aja da forma mais precisa possível para não neutralizar nenhuma atitude envolvendo esses criminosos todos, porque senão, lá na frente, a gente pode correr o risco de enfrentar grandes frustrações, uma vez que essas pessoas foram absolutamente responsáveis por crimes gravíssimos que foram cometidos contra o povo brasileiro e contra o nosso país. Então, a fila vai continuar a andar. É sempre importante a gente sublinhar. Afinal de contas, não deve ser nada agradável ficar com uma tornozeleira eletrônica na canela, ficar sem os seus documentos para ir para onde você quiser, você ter a sua liberdade cerceada, você não poder entrar nas redes sociais, você não poder receber visitas. Não é uma situação muito fácil sabendo que a espada da justiça está sobre a cabeça e que você esteve conectado com toda a sorte de criminoso do mais baixo nível. Então, a situação está muito complicada. Ele está vendo também outras figuras serem presas, sofrerem uma série de sanções também. E isso cria um ambiente para ele ter algum tipo de colaboração, embora os advogados do senhor Anderson Torres estejam dizendo que ele não tem o que delatar. É lógico, se tudo já foi descoberto, não tem. Uma delação fica absolutamente imprestável. A delação só é útil quando a justiça não sabe absolutamente nada sobre determinada situação. E, ao que tudo indica, não é o que está acontecendo agora. As provas são muito robustas e mais pessoas irão para a cadeia, culminando com a ida final do ex-presidente da República, que se encontra agora, inclusive, numa questão familiar muito curiosa. Vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, algumas situações políticas importantes aqui no nosso país. Mas, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos para conhecer as nossas linhas de debates aqui, de análise. Enfim, se gostar, compartilhe. Recomende o nosso portal. Enfim, todos os dias eu abro um chat aqui entre 5 horas e 5h30 para a gente bater um papo antes de entrarmos no ar. E, se puder, se inscreva também em nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar ainda mais engajado aqui no nosso portal. Tá bom? E não se esqueça de dar o seu joinha, porque é muito importante, e o seu comentário também. Tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, nós já comentamos aqui, quando esse episódio aconteceu, mas nós não tínhamos noção se essa coisa iria se estender por muito tempo. Ia estar se estendendo. A notícia de quase um mês atrás foi essa aqui. Carlos Bolsonaro diz que é tratado que nem um rato e abandona as redes sociais do pai. Eu passei, então, a monitorar com mais nitidez, com mais proximidade, mais atenção, as redes sociais do Bolsonaro. E a última publicação tem a ver exatamente com esse período aqui que o Carlos Bolsonaro estava sendo chamado de rato. A última publicação é do dia 16 de abril que o Bolsonaro fez e coloca o Lula aqui. Então, você abre lá, o bolsonarista abre. O tweet do Bolsonaro e cara ali o Lula é na China, né? E o Bolsonaro tenta fazer algum tipo de crítica. E a coisa, evidentemente, deu um problema sério para os bolsonaros. Hoje a gente está tendo mais repercussão desse assunto aqui nos jornais, né? A notícia é essa aqui. Carlos troca senha e silencia Bolsonaro nas redes. Vereador carioca barrou o acesso do pai a perfis digitais que estão sem novas postagens há quase um mês. Descontentamento com tom menos inflamado. Após descontentamento com tom menos inflamado. Episódio se soma a histórico com retenção de conta e unfollow, né? Então, gente, a situação está degradada no clano. Aí tem uma questão familiar que é a seguinte. O Bolsonaro nunca conviveu com os filhos, gente. Os filhos ficaram sempre com a mãe, com Rogério e Bolsonaro. Eles tiveram uma proximidade maior quando o Bolsonaro começou a se projetar para essa campanha presidencial. A relação deles, inclusive, é meio esquisita, né? Parece que ele esquece o nome dos filhos e aí começou a chamar um de 01, outro de 02, outro de 03. A relação ficou muito mais ligada a esse universo político de arrecadar dinheiro, deles fazerem substruturas do Bolsonaro em gabinetes parlamentares do que uma reunião familiar mais fraterna, mais bacana, mais companheira, mas é divulgável até para as pessoas. A gente não vê essas pessoas unidas, a gente não vê declarações de afeto. É sempre um grupo mesmo, como se fosse uma organização impessoal. E aí, a Cisânia, quando acontece, então, é esse tipo de situação. Quando a gente pega aqui as redes sociais dos outros filhos, a gente pega aqui Eduardo Bolsonaro, né? Ele insiste ainda em dizer que o 8 de janeiro foi uma coisa arquitetada, com infiltrados, né? Então, vem o Batona Cueca, que havia infiltrados esquerdistas no ar, todo dia do 8 de janeiro, aparecem antes da CPMI e iniciaram seus trabalhos. É, Dudu Bananinha, vai nessa. Dê força mesmo para essa CPMI, para ver mesmo se foi o governo que está aí, que tentou montar um golpe contra si mesmo, ou se não vai aparecer todo tipo de bandido que vai terminar na cadeia e vai amaldiçoar vocês, justamente por vocês terem feito aquilo que vocês fizeram, né? O que a gente vai ver na prática é isso aqui, ó, Jornal Valor Econômico. Polícia Federal apreende dinheiro e armas em ação contra financiadores do 8 de janeiro. Gente, muita gente que está entrando pelo cano, gente que está sendo encalacrada, gente que está indiciada para tudo quanto é lado. Aqui, mais outra matéria aqui, Polícia Federal acha mais de 700 mil reais em suspeitos de bancar atos golpistas. Está tudo documentado, essa gente aí vai entrar pelo cano. E a Polícia Federal vai prender os criminosos por um crime e acaba encontrando outros. Então, a situação vai ficando complicada a cada dia para essa gente toda. E aí tem uma questão, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês, é o seguinte, observe essa matéria aqui, essa chamada aqui, né, sobre a PGR. Diz aqui a matéria, PGR pede para investigar diretores de Google e Telegram. Aqui, em outro jornal, o mesmo tipo de título, né, sobre PGR. PGR pede investigação diretores de Telegram e Google. Gente, eles pedem investigação no bojo do inquérito lá das fake news. E, obviamente, quando eles fazem isso, eles pedem o ministro Alexandre de Moraes, examina-se a fundamentos e despacha. Só que o ministro Alexandre de Moraes, ele fica, né, com o nome dele em evidência, dá a impressão que ele faz tudo dele o tempo todo com a cabeça dele. Ele não tem ninguém com ele. Isso é uma forma de desprestigiar o trabalho que ele está fazendo também das pessoas que estão no seu entorno. reforçando a ideia que, de fato, ele seria um super-homem, um herói. Enfim, ele tem muitas qualidades. Ele é um homem extremamente corajoso e um homem extremamente inteligente. Mas muitas coisas são jogadas nas suas costas justamente para enfraquecer a força daquilo que ele está fazendo, que não são meros palpites, não são meros atos. E daí, a vigilância que ele está tendo em relação àquilo que ele está fazendo aumenta muito. Por isso que ele está tendo alguns cuidados, inclusive o de liberar o senhor Anderson Torres, para que não haja nenhum tipo de vício nas condenações finais que recairão sobre essas criaturas. Não vamos falar de economia, mas vamos falar aqui dos outros assuntos que estão conectados com isso. Hoje, no jornal, na Folha, no UOL, tem uma matéria aqui bombástica sobre o que aconteceu com o Zé Anomamis e nós não estamos mais acompanhando desdobramentos disso. Isso é crime contra a humanidade, isso é crime de genocídio. E o jornal hoje está documentando que o governo Bolsonaro conscientemente agiu para finalizar essas nações, para matar essas nações. E isso não é exagero, gente, porque foram noticiadas os danos, os crimes que estavam sendo cometidos contra esses povos e o governo Bolsonaro simplesmente se fez de morto. E, inclusive, o vice-presidente da época, o Somorão, disse, olha, não fizemos nada porque não tinha dinheiro, não tinha orçamento para fazer motocicleta, aí tinha dinheiro. Para fazer marchas picaretas, supostamente religiosas, aí tinha dinheiro. Para ficar fazendo deslocamento em campanha eleitoral, tinha dinheiro. Mas para salvar vidas humanas, não tinha dinheiro. Então, gente, é muita gente, a matéria está muito completa. A gente tem fotografias aqui, tem todos os documentos que mostram exatamente isso que eu estou falando para vocês. Vou deixar o link aí para quem puder ler, que está muito interessante. Bom, então isso comprova e reforça o rol de crimes pesadíssimos que essa gente vai ter que responder e terão que ser responsabilizados. Bom, mais notícias conectadas. Polícia Federal encontra certificados de diamantes na casa de Mauro Cidio. Gente, certificado de diamante? E as matérias todas dão conta que não são os mesmos diamantes que estavam no colar ou nas outras joias. Então, de repente, vai se descobrir outras joias que entraram malocadas aqui no nosso país. Resta saber que joias são essas. O coronel Cidio vai ter que explicar, né? Que diamantes, aliás, o certificado de diamantes, né? De uma instituição que cuida de certificação e autentificação de diamantes. Eu fui dar uma pesquisada aqui, encontrei alguns assuntos, alguns certificados, e todos eles dizem respeito a pedras preciosas. Então, não é certificado de bijuteria, não. É certificado de diamantes que não tem a ver com os que já foram descobertos, né? Então, nós vemos essas notícias aqui. Caso da Joias. Alvo de buscas era chefe do setor de presentes e disse a Polícia Federal ter participado de telefonema com Bolsonaro e Mauro Cidio. Então, gente, não tem como, são muitos indícios, aí vocês vão perguntar assim, mas será que uma delação premiada agora, ela está afastada? Não, não está afastada. Agora, a delação só surge quando a defesa, quando o réu, ele percebe que a vaca foi para o brejo mesmo, né? É o último ato de desespero para ele tentar atenuar alguma coisa. Agora, se ele tentar fazer uma delação muito mais tarde, depois que todas as provas já forem coletadas, simplesmente a pena dele vai ficar intacta. Ou seja, vai ficar muito tempo na cadeia. Bom, fazendo aqui um corte aqui nos nossos assuntos da política e dizendo para vocês, para não se desesperarem com a forma como a justiça está andando aqui no Brasil, porque tudo segue um rito técnico, como eu disse para vocês, qualquer erro na operação jurídica pode causar uma situação muito mais grave para a democracia do nosso país um pouco mais à frente. É hora de acreditar no ministro Alexandre de Moraes, porque ele sabe o que está fazendo. Bom, notícias econômicas. Petrobras lucra R$ 38,1 bilhões e teve uma queda de 14% nos seus dividendos. Mas a questão é a seguinte, o governo Lula vai continuar corroborando esse tipo de política de divisão de dividendos da Petrobras? Bom, hoje tem uma entrevista com Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras, aqui em dois jornais pelo menos. E ele está aqui ainda de um discurso muito moderado. Só que é o seguinte, daqui a pouco o governo Lula completa seis meses e a gente ainda não viu um impacto muito grande na mudança de governo nos preços dos combustíveis. Será necessário que se tenha um período tão longo para se fazer uma mudança que mostre para a população que nós tivemos uma mudança no governo e essa mudança está, de fato, criando uma situação muito positiva para todos nós? Então, está me parecendo que o senhor Jean-Paul Prats está muito moderado. Petrobras mantém dividendos, mas aponta mudança. E a entrevista dele aqui, tem uma série de situações que eu sublinho aqui, pelo menos aqui em alguns pontos, eu acho que vale a pena mencionar. Ele foi perguntado, o nível de distribuição de dividendos vai cair no mínimo obrigatório? Porque os dividendos da Petrobras têm um mínimo, que tem que ser passados para os abutres que botaram dinheiro aqui na Petrobras. Então, eles têm um lucro garantido, dividendos garantidos. E aí, o que ele responde? Não, nem tanto. Não vai chegar no mínimo, não. Vai continuar ainda em níveis interessantes para os investidores. Não gostei muito dessa declaração, não. Depois, ele diz, como está o debate sobre mudança de política de preços? Aí, ele diz, na campanha, o presidente Lula falou em abrasileirar o preço. Falei várias vezes que a gente tem que se libertar do dogma da PPI. E mais à frente, pergunta o repórter, e para o consumidor? Ele vai ter preço inexoravelmente mais baixo que o PPI. Mas quando, o senhor Jean-Paul Prats, nós queremos que o governo, de fato, ele apresente algumas situações que nos confortem, por termos ajudado a tirar essa gente ruim do poder e ter colocado o Brasil de volta ao processo civilizatório. Muitas pessoas que desejaram uma mudança de governo aqui no nosso país estão muito aflitas porque querem mudanças muito radicais, mudanças muito pontuais, mudanças muito objetivas instantaneamente. Bom, isso não é possível, assim, num passe de mágica, né? A gente tem que levar em consideração que nós conseguimos uma situação extraordinária com a mudança de governo aqui no nosso país, que foi salvar a nossa democracia. Agora, nós temos que jogar todas as nossas energias justamente para criticar racionalmente, para cobrar racionalmente, para impulsionar esse governo, para buscar proximidade cada vez mais com a sociedade, corrigir distorções, porque é assim que o processo civilizatório avança. Nada aconteceu no mundo sem esse tipo de embate político, né? E é por isso que nós estamos aqui. E está sendo muito legal cada vez mais a gente estar chegando a mais pessoas que estão compreendendo o papel de cada um de nós como cidadãos, né? A fila continua andando. Por um lado, essa gente está desesperada e nós aqui vamos ter paciência, vamos dar força aqui. Vamos acreditar que o ministro Alexandre de Moraes está agindo da maneira mais correta que o direito exige, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.